Oi, eu sou a Rita. Sejam bem-vindos aqui em casa. Hoje é um belo dia para contar histórias. E já que a gente está se aproximando do Halloween, eu escolhi uma história para sacudir o esqueleto. Mas antes de contar, eu preciso de uma transformação. Peraí que eu vou pegar a minha varinha. Aqui. Um, dois, três e... Uau! Funcionou! Mas por que eu precisei dessa transformação de Rockstar aqui? Porque a história de hoje é de um esqueleto metido a Rockstar. Rick, o esqueleto rei do rock. Essa história é da Leia Cassol com as ilustrações da Giane Lorenzi, da editora Cassol. E para essa história ficar legal, eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque hoje eu não vou contar a história. Eu vou cantar a história. E se você está afim de participar disso, arreda espaço na sala. Porque além de cantar, vocês vão ter que dançar comigo. Porque eu não quero passar vergonha sozinha. Combinado? Quando no relógio é uma hora, o esqueleto rei do rock sai da tumba onde mora. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando no relógio são duas horas, o esqueleto rei do rock põe casaco que tem gola. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando no relógio são três horas, o esqueleto rei do rock põe o cinto de argola. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando no relógio são quatro horas, o esqueleto rei do rock come o bolo que adora. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando no relógio são cinco horas, o esqueleto rei do rock toma o suco de amora. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando no relógio são seis horas, o esqueleto rei do rock, de saudades ele chora. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando no relógio são sete horas, o esqueleto rei do rock telefona para a dora. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando no relógio são oito horas, o esqueleto rei do rock diz a ilóvel e namora. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando no relógio são nove horas, o esqueleto rei do rock toca rock na escola. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando no relógio são dez horas, o esqueleto rei do rock dá pulinhos e rebola. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Quando no relógio são onze horas, o esqueleto rei do rock tira a foto e comemora. Tumba, laca, tumba, tch, tch, tá. Tumba, laca, tumba, tch, tch, tá. Quando no relógio são doze horas, o esqueleto rei do rock diz a Deus e vai falar. Vai embora, tumba, laca, tumba, tumba, tá. Tumba, laca, tumba, tumba, tá. Aí, eu quero ver quem é que dançou comigo. Muito bem. Agora eu vou só me destransformar aqui e já volto falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você gosta de histórias, dá uma olhadinha aí no canal, porque já tem algumas lá na playlist. Por hoje era isso. Um beijo. Até a próxima história ou o próximo vídeo aqui em casa. Tchau. 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 Tchau.